O tempo inteiro Nunca tenho muito tempo pra parar Sempre é tanta gente pra partir Igualmente pra chegar Faço encontros cheios de emoções E já fiz duas separações De namorados que ficam a chorar Levo e trago sempre com as notícias E também notícias mais Coisas e assuntos que pra mim Tanto fez como tanto faz O que cansa mesmo a gente vê Sempre o mesmo trilho a percorrer O velho tique-tique-tique-tique-tique Num eterno leve e traz Amém!